Pessoas e personalidades relevantes como a Bia que está aqui do meu lado, aqui da cidade de Guarulhos. Mande a sua pergunta ou a sua denúncia para o WhatsApp 99507-6900. Lembrando que o Radar de Notícias tem o patrocínio máster dos supermercados Nagumo, acessível por nagumo.com e também da padaria, esse bloco da padaria Favos de Mel. Beatriz Martins, 23 anos, ela tem uma ONG que é fantástica, que é o Olhar de Bia, muitos de vocês já devem conhecer, ela vai contar um pouquinho dessa trajetória aqui para nós. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Guto. Uma honra estar aqui depois de cinco anos e o Radar, que é uma referência para a nossa cidade, nosso Barulhos, então, bora lá, estou muito feliz. Bom, para quem não conhece a Bia, ela vai contar um pouco da trajetória dela, do que ela está fazendo nesse último período, que passaram cinco anos da última vez que ela esteve aqui, inclusive da última vez com o Pedro Doutaro, com o Rodrigo Souza. E a Bia é uma empreendedora social do terceiro setor, se destacou porque aos seis anos de idade já começou a fazer atuação e ela vai contar um pouquinho. Mas antes da Bia falar de como é que está essa nova versão agora com 23 anos, a gente vai ver um trechinho da entrevista que ela deu aqui há cinco anos atrás. Não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Beleza. Bia, quais as dificuldades vocês enfrentaram e ainda enfrentam para manter o projeto? A gente sabe que é difícil. Olha, me perguntam, né, Bia, quantas vezes você precisa desistir? No dia, quantas vezes? Isso é muitas vezes, não é fácil. Eu sempre falo que se o segundo setor já está em crise, imagina o terceiro que depende de vocês. Então, é muito difícil. E hoje o horário de Bia precisa realmente de investimento, investimento financeiro. Então, doações são muito bem-vindas durante a inteira, mas no horário de estruturar, a gente precisa de um investimento financeiro, doadores mensais, empresas parceiras que sejam com a gente. Toda essa parte da capacitação profissional, do esporte e estruturação do horário de Bia. Agora, a nossa sede administrativa está sendo construída, uma parceria com uma empresa também, uma construtora de São Paulo, está sendo construída e a gente tem muitos projetos, só precisa de braços e pernas para andar mais. O Bia, visualmente, você é jovem, então eu vou perguntar qual é a sua idade. Dezessete anos. Dezessete. Dezessete, dezessete, também na Bia. É muita responsabilidade. É muita coisa. Olha, eu sempre acho que palestras, o horário de Bia começou com seis anos de idade, né? Então, eu dou para palestras desde sempre, porque é programa de rádio também, que é sua colega. E muitas pessoas perguntam para mim, né, Bia, você é muito novinha e tal, desde aquela época, né? Eu falo, gente, o horário de Bia é meu DNA. Você pode mudar o DNA? Não pode. Não é uma coisa que ninguém colocou na minha cabeça, é minha missão. E eu adoro essa parte de comunicação, adoro essa parte de ajudar o bem, ajudar as pessoas a fazer o bem. É muito legal, por mais que tenha muitas responsabilidades, sim, é muito gratificante. E você consegue conciliar a escola com... Agora eu acabei a escola, eu estou no adiantado. Eu acabei a escola no passado. E aí agora eu vou começar a faculdade, jornalismo também. E aí agora eu estou fazendo treinamento também de... Enfim, tem bastante coisa acontecendo, mas eu consigo conciliar tudo e consigo ter meu tempo livre também, de vez em quando. Só um registro, você tem vocação para jornalista. Olha, que honra! Pelo Pedro Notaro, que honra! Muito obrigada! Saudoso Pedro Notaro, conduzir a entrevista como poucos ou como ninguém aqui na cidade de Guarulhos. É verdade. Bia, o que mudou daquela época para cá em relação a todo o contexto que você colocou, das dificuldades que você enfrentava? Nossa, eu até estou sem palavras que estão nesse vídeo, vendo essa história, porque... Porque a UGBI essa semana completa... Não, semana que vem completa 17 anos de história. E foram muitas histórias realmente dentro dessa jornada. A gente tem muito propósito e muita essência desde sempre, só que eu não imaginava o que aconteceria nesses últimos anos que realmente mudou a chave e mudou a nossa trajetória desde então. Para quem não conhece o Olhar de Bia, o que é o Olhar de Bia? O Olhar de Bia nasceu em Guarulhos, eu brinco que a minha vida costuma... Eu costumo brincar que a minha vida é marcada por dois grandes dias, que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri por que eu nasci. E eu tinha 2006 quando eu tinha 6 anos de idade, eu nasci em São Paulo, mas sou guarulente de coração a vida inteira. E amo a nossa cidade, hoje por mais que eu mora em São Paulo, em todo lugar que eu vou, eu sempre falo da nossa Guarulhos, porque eu acredito que a gente nasce aqui por um propósito, tem muita gente muito boa, tem muita oportunidade, muitos trabalhos sociais e muitas empresas que realmente fazem a diferença. E um dia, passando de carro com meu pai, meu pai é muito mais do que só meu pai, ele é meu melhor amigo, meu parceiro, a gente sempre andou muito juntos. E um dia, passando numa região movimentada aqui da cidade, aqui no centro, o carro parou no semáforo e eu olhei para o lado e vi a cena que mudou a minha vida para sempre. Eu vi crianças da mesma idade que eu, na época, 6 anos de idade, só que elas estavam sujas, com roupa rasgada, pedindo ajuda para sobreviver, pedindo comida. E aquilo me incomodou muito, me chocou aquela cena e infelizmente é uma realidade comum no nosso dia a dia, mas não pode ser normal. Normal a gente ter uma água aqui, todo mundo está alimentado e do nosso lado tem algo tão diferente. Aquilo me chocou, perguntei para o meu pai o porquê daquela situação, ele coçou a cabeça e tentou explicar um problema social para uma criança de 6 anos, falou por cima e eu, ainda incomodada naquela situação, queria mudar de alguma forma. E eu comecei a juntar balinhas, Guto, toda vez que um restaurante almoçar, jantar fora, eu usei o Chascaria do Bosco e o Zé era um grande parceiro que sempre dava na conta, dava um monte de balinha de menta, iogurte e cópia, eu adorava como aquelas balinhas. E a partir daquele dia eu senti no meu coração de parar de comer e comecei a juntar para ajudar aquelas crianças. Juntei durante o mês, chegou um dia, 10 de dezembro de 2006, falei, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças na rua? Elas pediram umas balas para a gente, nós não tínhamos para dar e eu na minha atual situação de criança de 6 anos, o que eu tinha era um pouco do que fazia bem para mim, eram minhas balinhas e eu queria ajudar. E aquelas balinhas motivaram uma ação social pontual, que era o olhar do bem, coisa como muita gente faz, Natal, Dia das Crianças. Só que eu não fazia ideia que a ação pontual se tornaria minha missão de vida. Então, esse ano o Olhar de B, como eu falei, daqui uma semana completa 17 anos de história. Hoje somos de fato uma organização social, o like é a partidária, o Olhar de B não tem uma ligação religiosa ou política, nunca recebemos um real público, são empresas que investem no nosso trabalho, nossa grande missão é acabar com a miséria através da educação. Grande missão, hein? Parabéns por essa história, eu conhecia, mas não com todos os detalhes, realmente é inspirador, você com 6 anos é prodígio. Bom, tem um comentário ali do Cleiton Couto, volta aí que o Cleiton Couto tem um contato aí profissional. Parabéns, Bia, por todo o empreendedorismo, pelo excelente trabalho social. Conheci a ONG de vocês com os aprendizes que contratamos na Autopass, empresa que eu trabalhava. Olha que legal. Ô, Cleiton, inclusive o pessoal do Autopass me chamou essa semana para contratar mais alunos com a gente. Ai, que legal, o Autopass é uma grande parceira. Tá vendo como dá resultado? É. A produção passou para a gente também que você tem um novo, ou participa de um novo programa, ou um novo projeto que é o programa Alicerce. Sim. Que é o braço educacional, né, enfim, para poder preparar os jovens, ajudar a recuperar ou dar potencial para eles do ponto de vista da educação, da qualificação profissional, da inserção até nas oportunidades que o mercado às vezes oferece. Como é que está esse projeto? Hoje o Olhar de Bia, como eu estava falando... Ah, meu pai, eu te amo, bonitinho. Ah, ah, ah. Eu te ia falando ali. É só um comentário, né, é muito especial. Hoje é um dia bem desafiador para a nossa família. Minha avó está na UTI e acabei de ter uma notícia complicada em relação a ela. Meu pai estava lá com ela agora. E eu acho que o Olhar de Bia é muito sobre isso, sabe? Sobre essência e propósito. É, mesmo com grandes desafios que a gente enfrenta todos os dias, quando a gente entende por algo que a gente acredita, por mais obstáculos que a gente tenha, a gente permanece, porque nunca foi sobre mim o Olhar de Bia, sabe? É sobre esse canal para chegar em cada uma dessas vidas. E é sobre isso que é o Alicerce também. Então, hoje o Olhar de Bia tem três, os nossos três pilares de atuação. A solidariedade, então a gente acompanha e desenvolve famílias na periferia. Não só a parte da doação, cesta básica, mas de fato, contribuir para a família para acabar com o ciclo da miséria. É, ajudar a transformar, né? Eu sempre falo que você dar uma cesta básica é um gesto de caridade, e qualquer um que tiver condição de poder ajudar, tem que fazer. Mas o que transforma mesmo é quando você ajuda aquela pessoa a se libertar dessa necessidade, que é a cesta básica. Então, quando você ensina uma profissão ou qualquer outro tipo de atividade, empreendedorismo, ela até vai usar aquela cesta um, dois meses, mas no terceiro mês ela não precisa mais. Ela vai conseguir a cesta dela. E essa é a nossa ideia, porque assim, e é unir os dois pontos, que por mais que o nosso core é a educação, não tem como educar ninguém que está de barriga vazia, não existe. Eu e você, se eu ficar três horas sem comer mais aqui, eu vou ficar estressada, brava, já é umas horinhas sem comer. Imagina dias, né? E nosso plano Olhar de Bia, Olhar de Bia a gente odeia a pobreza, eu detesto a pobreza, eu detesto a miséria. Eu amo as vidas que estão ali. Não dá para romantizar a pobreza, né? Não dá para romantizar a pobreza, né? Você é tão legal, pobre, que a gente mora na sua vida, então, com o rato comendo as orelhas. Eu vejo isso, a gente convive em alguns espaços da cidade, vai, eu vou citar um espaço aqui que é o Campo da Paz. Você vai lá, o pessoal se diverte, está lá aproveitando, mas gente, isso não é bonito, né? Você não tem saneamento básico, você não tem acesso à educação, nós não podemos, nós temos que respeitar e saber que ele tem muitos valores e muita gente que tem um enorme potencial, mas não romantizar a pobreza. E, como você falou muito bem, existe muita riqueza dentro da periferia, porém, uma realidade insalubre de se viver, que é tão legal porque a gente não mora na favela. Não, nosso plano nunca foi pintar o barraco, é destruir o barraco e dar uma qualidade de vida para aquelas pessoas. E hoje é meio chocante, Guto, falar de números. Para uma pessoa sair da miséria hoje no Brasil, são necessárias sete gerações de miséria. E aquela síndrome de Gabriela, nascer assim, vamos morrer assim, não cola com a gente, é mudar essa realidade de fato. Então, esse primeiro pilar nosso é da realidade, a gente atende várias periferias em São Paulo e Guarulhos. O Pilar Cor, que você trouxe muito bem, é a nossa Minha dos Olhos, é o programa Alicerce. Então, como já diz o nome, né? Que educação, né? É dar a base. Até eu falei no vídeo, uma das grandes empresas que dá o Alicerce do Olhar de Bia há muitos anos, continua dando, é a Vegas, a construtora. Importante. Uma grande parceira, do 100% da nossa sede, a principal mantenedora do Olhar de Bia até hoje, Gustavinho, família Vegas, todos um beijo. E a nossa missão do Alicerce, quando está falando o Léo aqui nos bastidores, muitas empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem pelas comportamentais. É fácil você ensinar uma programação, uma coisa no dia a dia, mas saber lidar com outro, gestão emocional, comunicação, relacionamento é o desafio de qualquer empresa. E hoje os maiores níveis que tem de cara no mercado de trabalho é níveis de turnover, absenteísmo, pela ansiedade, depressão e N situações emocionais. E a gente fala que não é as soft skills, é as people skills, habilidades comportamentais, que de soft não tem nada. Então, a nossa grande missão do Alicerce é desenvolver as people skills, jovens também do ensino médio, e conectar oportunidades profissionais e estudantis. Então, vaga de emprego, estudo. Porque, às vezes, esse jovem ou essa criança já cresceu num ambiente, às vezes, familiar, educacional, entre amigos, que não tem a capacidade de ter um controle emocional, que é algo fundamental e que anda muito abalado, independente de ser da periferia ou não, né, gente? Porque o mundo está em uma loucura tão grande, que as pessoas têm dificuldade de se concentrar, de ter comportamentos. Então, ajuda a implementar algo que é raro de você encontrar. Como você mesmo disse, né? Eu estava conversando com o Leonardo aqui antes de começar o programa. É fácil você ensinar qualquer pessoa a instalar um programa, mas você lidar com essas pessoas depois... É o seu grande desafio. E é isso que você falou muito bem. A mesma realidade de um jovem da periferia, muitas vezes, é a mesma de um menino de elite. Porque são situações, ansiedade, emoção... O nível de burnout hoje é absurdo, pela essa falta desse tato, muitas vezes, de um gestor, de uma equipe. Então, o nosso papel é desenvolver para conectar oportunidade. E esse programa, graças a Deus, já formou mais de 400 alunos. Hoje ele é híbrido, presenciar algumas escolas públicas em São Paulo e online para alunos de todo o Brasil. Ano passado, ano retrasado, na verdade, na pandemia... Não, ano retrasado na pandemia, a Ambev selecionou a gente, ajudou a escalar o programa para todo o Brasil. E ano passado, o Criança Esperança selecionou a gente com uma organização beneficiada pelo programa LCS e conseguimos aumentar ainda mais nosso impacto. E agora, quinta-feira, dia 8, vai ter nossa formatura da segunda turma desse ano. E o que é mais legal do LCS, que é o lema que a gente leva no Olhar de Bia, nós não somos uma ONG para coitadinhos. Coitadinho, caramba. Ninguém é digno de pena. E é muito aberto que eu falo isso para vocês, gente, que talvez eu não sei quanto de vocês tem conexões ou proximidade com a ONG. Mas muitas vezes a gente coloca a ONG que é uma situação de coitado, sabe? É o ONG, o Pidinho, tipo, é coitadinho por quê? A gente entende a situação, mas não é digno de pena. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Nossa, galera... Ou até preconceito, né, contra a ONG, que acha que é fácil. Vai montar uma ONG e tem toda a documentação necessária para você poder desenvolver projetos sociais, seja com verba pública ou privada. É difícil, gente, não é fácil, não. Então, você falava dos pilares aqui, a solidariedade, a educação... E finalizando, nossa atuação em rede, que fortaleceu muito nos últimos anos pós-pandemia, que é a rede conectada ao terceiro setor. Então, hoje, o Olhar de Bia lidera essa rede, mas fazem parte de mais de 181 ONGs em todo o Brasil, onde saúde, meio ambiente, educação... Hoje, nossa grande missão é fortalecer o terceiro setor. Como eu falei no meu outro vídeo lá atrás, né, de 2017. Nossa missão é andar junto ao segundo setor, que é as empresas, o primeiro setor, o governo, não só só partidária, né, mas só só pública e governamental para nós três, enquanto três setores, gerar um impacto, de fato, na nossa sociedade. E, graças a Deus, a nossa visão com conectados é trazer muito essa gestão empresarial para as ONGs também, que é algo que não existia muito há pouco tempo atrás. ONG era aquela coisa do coitado. E não, uma ONG é uma empresa. Hoje, o Olhar de Bia tem funcionários e tudo isso. Você tem uma frase que o social dá lucro. Sim, sim, exatamente. O que significa isso aí? Aliás, agradecer a audiência. Eu vi muita gente comentando. Daqui a pouco eu vou ler os comentários aí. Tem perguntas. A Tereza Barbosa está dizendo que está gostoso de assistir essa entrevista. Tereza, o Radar de Notícias é um programa, e você sabe muito bem disso, a gente traz aqui personalidades políticas, teve aqui ontem o Josinal do Cabeça, amanhã deve estar o Rabi, na quinta veio o secretário americano, mas sempre o Radar de Notícias cede espaço para iniciativas positivas para toda a sociedade, como essa aqui, que é liderada pela Bia. Mas, Bia, a gente falava aqui um pouquinho também, eu vou te perguntar aqui, sobre o G4 Educação. Como é que está essa relação? Como é que é esse projeto? Eu sei que você também está se dedicando muito a ele. Legal, até falar da grande virada de chave, Guto, acho que isso é importante falar, muita gente, obrigada a gente que não está acompanhando, comentando, o Olhar de Bia é uma ONG que nasceu em Guarulhos, é de Guarulhos, a gente muito se orgulha, se Deus quiser, em breve estaremos no mundo inteiro, mas a nossa essência é sempre guarulense, e isso é muito importante para a gente, e a nossa grande virada de chave, Guto, foi na pandemia. Então, respeitando todas as mortes, todas as pessoas que sofreram muito durante o período, foi o melhor momento para torcer o setor da história. Por quê? As pessoas começaram a entender que existe ONG. Então, quando a gente viu quantas empresas fazendo live, doando, toda aquela movimentação, e graças a Deus, aproveitamos o nosso trabalho, que tinha sido feito há muitos anos, para ter o holofote naquele momento. E fizemos uma grande ação, Bia Conectados, e deu oportunidade, um acesso muito grande a grandes empresas. E uma dessas, uma dessas chegadas que vieram até a gente, foi o Tales Gomes, que é o senhor do G4 Educação, que é um grande empresário, com dois Itacos, grandes empresas, e ele tem uma relevância muito forte no mercado. E trouxe grandes nomes para doar e para o Olhar de Bia, Cristina Junqueira, dona do Nubank, Tiago Nigro, uma galera muito legal. E foi uma relevância tão importante, que o G4 nos convidou, para se fazer parte do ecossistema da empresa, que é uma escola de negócios. Então, para quem não sabe, é uma grande escola de negócios, que forma grandes líderes empresários em todo o Brasil. E hoje, a gente se formou pelo G4, fomos a primeira ONG, com as ferramentas de gestão, ágeis, startups, formadas por eles, e nos tornamos o braço social do G4. O que é isso? E até entra um pouco da sua pergunta, em relação ao social da lucro. O que a gente percebeu o Olhar de Bia frequentando esse tipo de ciclo e tendo acesso a esses grandes empresários? Gente, o Olhar de Bia nunca teve problema com o dinheiro. Teve problema com a falta dele. O dinheiro é maravilhoso. Quem não gosta, doa para a gente, que a gente gosta. E aquele discurso do milionário vilão, bilionário vilão, não cola também. Cara, se o vô do cara é milionário, o pai do cara é milionário, ele deve ser o quê? Milionário. E ele tem culpa de ser rico? Não existe isso. É culpa de ser rico? Você não tem culpa. Você tem uma responsabilidade quanto cidadão. Cidadão, independente da sua casa. Tem que desenvolver a responsabilidade social, né? E não é obrigação, uma responsabilidade, independente do seu... disponível para saque. Bia, ninguém é tão rico que não possa precisar de ajuda e nem tão pobre que não possa colaborar. Eu adoro essa frase. Você é pobre, ajuda com um saco de leite e com um gibi para ensinar a pessoa ali para incentivar a leitura. Exatamente, Goto. O cara que é muito milionário, ele investe num projeto com um aporte maior financeiro. Exatamente. E quando a gente fez essa... E por falar em financeiro, sem querer te cortar, porque a gente está com a pauta aqui, você pode concluir, mas toda essa sua trajetória, parte dela, trajetória brilhante. Começou com 6 anos de idade, está com 23 e está aí, ó, estourando. Como é que você recebeu, fazer parte da lista Forbes Under 1322? Para quem não sabe, a revista Forbes, ela faz algumas listas elegendo as personalidades aí. A Bia está entre as 30 pessoas no ano de 2022 a serem observadas pelo seu potencial de transformação, pelo seu projeto. Sim, exato. Como é que isso entrou na sua vida e quais foram, enfim, a repercussão disso na sua vida? Ó, Goto, era um grande sonho, um grande objetivo, mas eu acho que é uma consequência do que a gente faz, sabe? A minha visão foi muito essa de mostrar que fazer o bem é um bom negócio. Então, esse discurso que a gente chega nas empresas hoje, olhar de Bia, só para finalizar o meu último ponto, a gente criou hoje um modelo de negócio que a gente chama que é o SaaS do bem. O que é isso? As empresas de tecnologia tem o software as a service, como Uber, como Netflix, que é o software como serviço. Só que o LRDB é mais humano e nós criamos o social as a service, o social como serviço. Então, hoje, a gente é o braço social das empresas e ajudamos as empresas a se adequarem ao ISD, que é a siglinha lá de impacto socioambiental, e a gerar mais resultados através do impacto social. Então, a gente fala de GNNK, a gente fala de engajamento de equipe, de reputação da marca, de sintonização da bolsa de valores, tudo que faz sentido para a empresa quando a gente fala que fazer o bem não é mais bonitinho, é necessário. Para muitas empresas, cada vez vai ficar mais pertinente o nosso dia a dia. E com esse discurso, com essa visão, eu queria mostrar para mais pessoas que é possível e era um objetivo na Forbes, até que no final do ano passado, vai fazer um ano agora, no último, a terça-feira útil do ano, eu não lembro exatamente, eu recebi a ligação falando que eu fui selecionada. E, ao mesmo tempo, esse portão que mudou, mudou tudo e nada na minha vida. Por que tudo? Porque agora, no mínimo, a pessoa vai escutar o que eu tenho para falar, aquela Forbes na Dirtan, então a pessoa fala, pô, beleza, ela não é, alguma coisa que ela falar tem relevância, se a Forbes olhou, eu quero escutar, eu quero saber. Abriu muitas portas, claramente. Então, hoje, vem junto o nome da Bia, vem o selo Forbes, é uma chancela absurda, hoje eu sou uma palestrante, hoje eu estudo na Link, que é uma faculdade de negócios em São Paulo, abre muitas portas, realmente me deu acesso para muitas pessoas e oportunidades, mas eu digo que não mudou nada, porque no dia seguinte meu trabalho continua a mesma coisa, eu acordei cedo para fazer reunião, para trabalhar, mas te deu perspectivas maiores. E eu acho que é importante essa linha tênue, Iguto, porque, claro que as conquistas são muito importantes, eu não vou ser hipócrita, para mim foi maravilhoso, eu adoro falar que eu sou Forbes, pô, é uma relevância muito grande, mas a gente entender que essas conquistas, não é para isso que a gente faz, o propósito mesmo é muito maior, se Deus quiser, vai ter Forbes nos Estados Unidos, um monte de coisa, mas não é sobre isso, é sobre o propósito e potencializar ele todos os dias através de uma oportunidade como essa, me deixa muito feliz. Bia, nós estamos chegando ao final de mais essa edição do Radar de Notícias, temos mais dois minutos, volta alguns comentários aí para a gente poder também prestigiar a audiência, eu vi ali que o Falcão, lá da CPX Seringueiras, também que tem projeto social, está te mandando um abraço, o Silvio Carlos ali, parabéns Bia, pelo trabalho social, precisa mais pessoas assim na política, Guto, pergunto o que ela pensa sobre ingressar na política, já pensou nisso? Tem perfil, tem perfil, na verdade tem perfil e a política precisa, pode no seu momento agora, mas não tire isso da sua cabeça um dia. Não vou falar, eu sou deputada federal mirim, eu fui quando tinha oito anos de idade, desde lá muitas oportunidades vieram, até então não tenho muita vontade, mas nada, nunca diga nunca, vai que um dia meu coração pode. Não é a prioridade agora, mas e fazer política não é só eleitoral, o que você faz também é uma política social. E aliás, eu me pergunto, uma pergunta de autoindagação, como é que o poder público, com tanto recurso, não consegue fazer, virar projetos como esse? É muito difícil de você conseguir compreender também. Vamos lá, João Vitor Reis, falando ali sobre o programa Bolsa Família, se você acha que é bom seguir ampliando. João, assunto complexo para comentar aqui, eu acho que tem várias, várias verticais que a gente pode abordar, mas eu vejo muito, para mim o meu foco de atuação, eu vejo muito o terceiro setor ajudando nesse sentido, a mapear talvez mais famílias que precisem, ser mais beneficiados nessa ponta. Não mudaria a questão governamental da situação, mas eu acho que o nível de relacionamento com organizações sociais que realmente entendem a necessidade das famílias, faz muito mais sentido do que o governo atuar sozinho nesse ponto. Tá certo. Chico Tripa, é o segundinho. Parabéns menina, eu falo muito sobre este assunto com meus amigos, nada de assistencialismo, bora ensinar a pescar e não dar o peixe. É isso aí, Bia, 18h59, espero que o Radar de Notícias tenha contribuído com essa sua missão de viralizar o bem. Alô, Tutinha, da Jovem Pan, concorrente do Radar de Notícias, tem um programa lá chamado Mulheres Poderosas na Jovem Pan, que é muito a sua cara, vou entrar em contato com os colegas, por favor, leva a Bia aí, que a Bia tem muito o que dizer. Eles recebem lá CEOs de algumas empresas, para você ver, o Josinaldo Cabeça, que é sindicalista dos Metalurgos, está te mandando um abraço aqui a todas as entidades que lutam também juntos. Vamos juntos, segundo os finais do Radar de Notícias, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Guto. Bom, fica o convite aí para uma próxima edição, tá? Ponto final nessa edição do Radar de Notícias, até a próxima, se Deus quiser.